Logo cedo, a movimentação foi intensa de pais e alunos nas instituições de ensino da rede municipal de Pato Branco. As crianças muito empolgadas, trazendo seus materiais para a escola, sendo atendidas pelas professoras, as professoras também muito felizes por esse tempo que a gente fica distanciado, quando o primeiro dia é um dia de saudade, um dia de alegria, são atividades diferenciadas até para adaptação, principalmente dos pequenos, os que vão para o CEMEIS, precisam de um momento de adaptação, então eles recebem uma atenção bem especial das nossas professoras, que sempre bem preparadas, dão todo o carinho para que eles se sintam acolhidos e consigam se desenvolver na sua amplitude. Mais de 9 mil estudantes retornaram às aulas neste 6 de fevereiro de 2024, início do ano letivo, após o período de férias desde 21 de dezembro de 2023. Nós temos aproximadamente 9.050 alunos na rede, atendendo a faixa etária dos 0 anos, os aluninhos da educação infantil, até o quinto ano do ensino fundamental, das séries iniciais do ensino fundamental, então todos retornaram hoje. E quantas unidades de ensino? Nós temos 53 unidades de ensino, 26 CEMEIS e 27 escolas para atender a essa demanda. A secretária de Educação de Pato Branco também falou sobre a contratação de professores. Nós fizemos o chamamento de novos profissionais no início deste ano, professores do concurso que foi realizado em 2021, alguns foram chamados já em 2022, 2023 e agora alguns profissionais também neste ano para compor o nosso quadro de professores e atender todas as salas, todas as turmas, com o professor já habilitado, concursado, recebendo a formação inicial da semana pedagógica. A grade curricular que trouxe excelentes resultados com o inglês no ano passado permanece. Agora ela faz parte do nosso currículo, então ela não será mais retirada, ela faz parte de um componente curricular da rede municipal de ensino, com professores concursados e habilitados para esta área do conhecimento. E nós também teremos os novos projetos atendidos dentro das unidades, também teremos o italiano na escola de artes, esse ano vai ser uma novidade, então nós vamos ter uma parceria, com o círculo italiano, vamos ter professores também habilitados para esta necessidade aí e os pais que têm o interesse, principalmente das famílias que são descendentes de italianos e que gostariam, a gente vai oferecer também o italiano na escola de arte.